...candidato à reeleição. Deputado, a gente falava no bloco anterior da questão aí do PP. Aí a gente lembrava aqui, eu lembrava aqui, fazendo uma rápida pesquisa, que o desembarque do PP aí do governo Paulo Câmara, como é que vai ficar a situação dos deputados? Que tem... Aqui em Calaura mesmo o Erick Lessa tem alguns cargos, né? Acredito que o delegado Antônio Moraes também tem na... espalhados aí pelo Estado. Será que vai todo mundo devolver ou vai ser aquele desembarque do governo? Eu torço para que seja o desembarque completo, até porque tem um pedido de CPI, ao qual eu sou autor, que é a CPI da Saúde, que nenhum deputado do PP, a não ser a deputada Clarissa Tessio, assinou. Então com esse desembarque aí total, eu acho que agora a gente consegue colocar a CPI da Saúde com assinatura do próprio Erick Lessa, se perder os cargos que tem, com Antônio Moraes, o próprio Cleiton Collins também, que eu até entendi também, não quis assinar, enfim. É importante que a gente possa com isso, então, já que vai o PP desembarcar, que desembarque por completo. E eu digo sempre que nós estamos lá no PL, e o Anderson Ferreira com certeza deve ligar para o Eduardo da Fonte, que é nosso amigo, que eu acho que ele está fazendo o que é certo. Pernambuco não pode mais ficar sendo governado pelo PSB. E aí eles estão vendo isso e estão saindo, porque, como a gente disse, teto do hospital já é a terceira vez que cai, o maior hospital do Norte e Nordeste da restauração. As pessoas, duas crianças morreram agora por falta de UTI neonatal, uma criança de meses. As pessoas saem daqui para ter um exame médico, demora anos. Então, está na hora da estrada, oh meu Deus, pegar uma estrada em Pernambuco hoje, é você correr risco de vida. Ainda ontem um carro entrou num buraco lá no 232, ali naquela obra, uma obra que se arrasta, né? Então, está na hora da gente mudar a insegurança, campeia, a gente é campeão de desemprego, campeão de violência. Esse governo perdeu totalmente o rumo, e eu acho que o PP faz um belo papel em deixar, em se afastar no momento certo. do PSB e toda a sua turma. Ô, deputado, o senhor fala aí dessas questões envolvendo as mudanças, né? E a oposição, de acordo com todas as pesquisas divulgadas, o Danilo Cabral é o dos candidatos mais fortes, ele é o que está menos pontuando, 5%, 6%, tal. E aí os deputados, quando vêm aqui, da base do governo, o próprio Danilo, a Tereza Leitão, enfim, o pessoal desacredita que quando o ex-presidente Lula aparecer mesmo na campanha, o Danilo vai crescer. A pergunta que eu faço é o seguinte, baseado nisso, o que é que o senhor tem sentido aí com essa caravana, que muda Pernambuco o nome da caravana? Simbora Pernambuco. Simbora Pernambuco. Isso, o que é que o senhor tem sentido nas ruas, né? Vocês estiveram aqui em Caruaru, foram ao Sertão também, Sertão é uma área que o PSB é muito forte, e lá tem Miguel Coelho em Petrolina, que é precandado. O que é que vocês estão sentindo por aí da receptividade com relação a Anderson e a Gilson Machado? Olha, com toda a verdade, a receptividade tem sido acima da expectativa. Taval aqui, que viu, aqui em Caruaru como é que foi, a gente foi inclusive no Café Guarani, as pessoas já identificando antes, lembrando que antes está em campanha, quando ele esteve aqui, estava no quarto, na quarta semana de campanha, e as pessoas já identificando ele, já empatado no segundo turno praticamente com o Raquel. Raquel vinha em campanha há quase seis meses, o Miguel Coelho vinha em campanha há oito meses, e o Anderson, cinco semanas, seis semanas agora. Então, a receptividade em Arco Verde foi fantástica, o Anderson não pôde nem parar no posto de combustível, que as pessoas já identificaram pelo adesivo o carro dele. Eu soube que em Petrolina, então, foi maior ainda. Eu acho que essa é a tendência por dois motivos. Primeiro, as pessoas identificando que tem um candidato competitivo, que fez uma boa gestão em Jaboatão dos Guararapes. Segundo, pelo vínculo, pela ligação com o presidente Bolsonaro. Então, essa questão de Lula, primeiro que Lula está muito dividido. Eu acho até que essa eleição de Marília, Lula até provocou todo aquele climão ali interno. Então, não sei se... O senhor acredita que anda estar no segundo turno? Eu não tenho dúvida. Com quem? Aí, quem será o candidato que antes vai enfrentar vai depender da força da máquina do PSB e, de fato, conseguir colar a imagem de Lula. Porque essa eleição está polarizada em todo o Brasil. Eu até postei também na minha rede sociais, quem quiser ver, arroba a Coronel Feitosa, todos os candidatos estão desistindo. Moro desistiu. Dória desistiu. A Simone Teber não vai para lugar nenhum. Essa é a verdade. Já se fala até que Ciro desista também. E Ciro, em uma entrevista a um colega seu, ele já disse que se desistir, corre o risco, eles têm que ajudar para ele que não desista, porque corre o risco de Bolsonaro, sim, ganhar no primeiro turno. Então, o que a gente está assistindo aí a nível nacional é o que vai se repercutir aqui no Brasil. É o que acontece no mundo todo. Não existe esse negócio de centro. Bolsonaro brinca até de forma muito engraçada. Ele diz, olha, centro é aquilo que a gente tem entre duas poltronas. Tem uma poltrona do lado esquerdo, tem uma poltrona do lado direito. E tem um centro ali para a gente botar os pés. A gente bota um copo d'água, bota um cinzeiro. É isso que tem se mostrado o centro na política. Então, com essa polarização, Anderson, Bolsonaro teve 35% dos votos apurados no primeiro turno, na última eleição. Quem está nos assistindo, nos ouvindo, seja sincero, seja honesto. Você acha que Bolsonaro vai ter mais ou menos votos do que na eleição de 2018? Se eu falar aqui em Pernambuco. Aqui em Pernambuco. Ele teve 30... Pode botar aí no Google e ver aí eleições de 2018, primeiro turno, Bolsonaro teve 35% dos votos. Então, com o Auxílio Brasil, com o Auxílio Emergencial, com obras que ele está concluindo, como a obra da transposição do Rio São Francisco, como tantas as coisas que ele tem sido entregue, a maior quantidade de casas populares, com tantos recursos que estão sendo distribuídos, mesmo as pessoas mostrando o nome nas placas. Mas as pessoas sabem quem é que deu o dinheiro. Você acha que Bolsonaro vai ter menos ou mais votos? Com certeza vai ter mais votos. Se Bolsonaro transferir... Se ele teve 35%, se ele transferir 28%, se ele transferir 30%, antes tem uma gestão que é a segunda maior colégia eleitoral do Estado. Será que antes, como prefeito de Jaboatão, ele não tem lá metade ou uma quantidade muito grande daqueles votos daquela cidade? Ele é evangélico, reconhecidamente numa família evangélica, defende Deus, a pátria, a família. Será que ele não cola o voto dele no Bolsonaro? Então, se ele tiver, na pior das hipóteses, 28% dos votos e que o Bolsonaro repita que eu acho que ele aumenta o que ele teve na eleição passada, antes estará no segundo turno. Com quem? Vai ser com aquele que colar a imagem no nove dedos, no ex-presidiário, no Lula... Como eu chamo Lula Rápio. Lula. Quem gostar do que está acontecendo, o que aconteceu de errado no Brasil, vai colar em Lula. E aí a eleição vai estar polarizada e a gente vai ganhar a eleição no segundo turno. O César, para a gente encerrar aqui, porque são 40 minutos de entrevista, já estamos aqui no limite, ele diz, se Bolsonaro já tem tanta certeza que vai ganhar, por que então sempre está questionando o sistema eleitoral e o ministro Alexandre de Moraes? É o César que pergunta aqui. Ô César, não é o Bolsonaro que está questionando só. Isso é uma conversa, mais uma vez, que me admira a capacidade da mentira, da disfarçatez da esquerda. Quem defendia que as urnas tinham que ser auditadas era a esquerda. O PDT daqui, de Zé Queiroz, de Ivone Queiroz, o PC do B, o PT, eles defendiam que as urnas tinham que ser com os votos auditáveis e impressos. E Lula teve a capacidade de dizer que ia voltar apenas para o voto impresso, para o voto de papel. É mentira, Lula sabe, é um mentiroso quanto mais. Ele sabe que o voto continuaria eletrônico e além de eletrônico seria também impresso para que as pessoas, quando fizessem a contabilidade lá, pudessem ter aquele voto também impresso lá para auditar, para conferir. A Tabata Amaral, uma jovem formada em Rava, que é noiva do prefeito da cidade do Recife, também dizendo isso no intuito de que? De enganar o eleitor. Você, eleitor, não entra nesse povo que é mentiroso que ela enganar. Então, não foi, Bolsonaro. E a gente tem testemunhos e imagens que as pessoas colocavam 17, aparecia o voto em branco na eleição passada. Quem está nos ouvindo pode ter um testemunho desse. Quando ia votar lá, dizia que já tinha votado. Dá defeito. Ora, a gente vê a toda hora as pessoas sendo vítimas de problemas com os bancos, que os bancos ficam auditando o tempo todo e contratando o sistema de segurança e de controle o tempo todo. Então, se você entra no sistema de redes sociais, no sistema eletrônico do Pentágono, se você entra na NASA, se você entra no Banco Central, se você entra no WhatsApp, que de vez em quando derruba, você não entra numa urna eletrônica. Agora, eu não entendo, Mário, como é que você disponibiliza recursos para uma instituição que é responsável pela eleição, querendo ampliar, dotar de melhores meios, de mais tecnologia e os ministros saem dali para ir para a Câmara para dizer que não querem aquilo. E o que é engraçado, então veja, você está aqui, esse estúdio na outra vez que eu vim, ele não tinha toda essa tecnologia, não tinha, ficou tão bonito como está aqui, vocês precisam até vir ver, é um dos estúdios mais bem equipados, mais bonitos que eu tenho andado por esse estado de Pernambuco, parabéns a todos vocês que dirigem aqui. a Rádio Cidade. Aí, você ia ser contra esse equipamento, você ia ser contra esse investimento, você não quer um computador mais moderno? Pois é, foi o que o TSE fez. E o que é pior, o ministro, presidente do TSE, o Barroso, foi para a Câmara e para o Senado pedir para votar contra o investimento da tecnologia. E o que aparece depois, meses depois, esse mesmo ministro vai a conferências lá fora do país dizendo que a gente tinha que trabalhar para derrotar o presidente. Eu pergunto a você, de quem é que provoca essa questão da desconfiança das urnas eletrônicas? O Bolsonaro é verdadeiro. Desde a época que ele era deputado, ele defende o voto impresso e auditável. Quem mudou foi a esquerda. Obrigado pela sua participação aqui. Boa sorte na pré-campanha. Mais uma vez, prazer em recebê-lo aqui na Rádio Cidade. Mário, muito obrigado. Estou sempre à disposição. Parabéns mais uma vez pelo estúdio, parabéns pelo editorial, parabéns pelo programa que vocês fazem, parabéns pela oportunidade, a diversidade aqui sob o ponto de vista dos diversos partidos, da atualização e de informar ao público de vocês sempre com independência e com a verdade. Muito obrigado pela oportunidade. terminam dando um bom dia a todo o povo do Caruaru, do Agreste que nos assistem e somos pré-candidatos a deputado estadual, renovar o nosso mandato mais uma vez e continuar esse trabalho de sempre dizer a verdade, defendendo as coisas e aquilo que é importante para os pernambucanos e para Pernambuco. Muito obrigado. Muito bem, vamos passar aqui no WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade Apoio Rockball O boliche de Caruaru